Não julgueis para não ser desjulgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não ser desjulgados. Porque com o juízo que julgades os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vossa. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério. E a puseram no meio. E lhe disseram, mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, isto os judeus, tentando-o, para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveravam em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhe. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando-a a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse. Onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ninguém, ninguém, senhor. Nem eu, tampouco, te condenarei. Vai, e não peques mais. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos. Nem condenar-nos outros, o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. Reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem excusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e tornar-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele, o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade, e mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima, aos olhos de Deus, é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Legenda Adriana Zanotto